A empresa JPI Construções e Reformas, em geral, limitada, foi fundada em 17 de 2 de 1990 e tem como objetivo obedecer serviços relacionados à construção civil. A empresa dispõe de Departamento de Engenharia completo, com fornecimento de documentação adequada ao funcionamento da obra e profissionais treinados e habilitados em todas as áreas. A nossa missão é atuar na área da construção civil, de forma ética, segura, profissional e com responsabilidade social e ambiental. Oferecendo sempre os melhores serviços adequados à necessidade dos nossos clientes, contribuindo com resultado satisfatório para ambos. A nossa visão é ser uma empresa capaz de agregar resultados consistentes aos objetivos de nossos clientes. E os nossos valores é sempre ser uma empresa séria, uma empresa tradicional, uma empresa familiar, onde possam atender as necessidades de todos os nossos clientes. Trabalhamos em todas as áreas, tanto o governo, quanto o particular, como o empresarial. Oferecemos serviços a todos e o orçamento gratuito e sem compromisso. Nós estamos à disposição ao seu telefone. Agora, o usado é 3019-6500 e o celular 998675548, Departamento Comercial. Tchau, tchau.